Uma obra da prefeitura no Rio Vermelho está causando transtorno e dor de cabeça para moradores do bairro que fica aqui na capital. É uma obra de macrodrenagem e segundo os moradores o problema é que ela estaria sendo feita de forma desordenada. Tiago Pires foi lá conferir de pé. O povo chamou e nós viemos aqui no Rio Vermelho, é o SCC Comunidade, para tratar das obras que estão acontecendo aqui nessa avenida, uma das principais avenidas aqui do Rio Vermelho. Aqui ao lado a placa mostrando a execução da drenagem e pavimentação da rua Cândido Pereira dos Anjos, conhecida como o Travessão. E essa obra começa lá na servidão Dário da Rosa e vai até o Red Park. Aqui vai passar a obra, ainda nem chegou aqui ainda. Ela está acontecendo mais lá adiante. Agora, o prazo está dentro dos 540 dias, porque ela começou em agosto de 2022. Agora o problema não é o prazo, o problema é o transtorno que essa obra está trazendo para os moradores. São transtornos diários. A gente sabe que a obra tem transtorno, mas o que está acontecendo, segundo os moradores, é falta de planejamento. E aí, será que é isso mesmo? Bora lá, onde está acontecendo a obra, para a gente verificar, in loco, o que está rolando. Vem junto aí. Segundo os moradores, e principalmente os comerciantes, o prejuízo em decorrência da obra está sendo bem significativo. Cara, é terrível para quem é comerciante, né? Ficou parado na frente da loja, no mínimo 15 dias, um buraco aberto. Eu judia muito do comerciante. Eu, agosto, caiu 60% do faturamento. Cara, é gigante. Quebrou muito, quebrou muito o faturamento. E aqui nós temos 32 famílias dentro do mercado, depende do movimento, e eles fecham e não tem, tem que aguardar a boa vontade deles. Forçada em quase 29 milhões de reais, a obra contempla, além da avenida principal, seis servidões que fazem acesso com a via. Segundo os moradores, a aparente falta de planejamento é o que faz com que a obra não avance. A ver, qualquer um que trabalha em obras, em obras civiles, em construções, dá para ver que não tem planificação. Quando você faz uma casa, vem o pedreiro, vem o cara que coloca o carro, vem o eletricista, não atrás do outro. Aqui vem, avançam, tampam, depois vem outro quebra, e como ele fala, um dia te cortam aqui, não avistam lá. Os proveedores, os fornecedores não aparecem no barro porque tem dificuldades, sobretudo com os dias de chuva, que isto aqui é um barro absoluto. E a prova do barro e das péssimas condições de trafegar pela via em dias de chuva está nessas imagens que o morador nos enviou. Mas hoje mesmo, quando estivemos por lá, foi difícil passar pela rua para chegar até o ponto da obra. A avenida está totalmente irregular, dificultando a passagem. Eu acho que deveria existir uma consulta popular pelo nível e número de pessoas que estão sendo prejudicadas aqui. Além do comércio aqui, também as crianças que passam para o colégio, tudo. E eu sou morador aqui da rua e também fica totalmente limitado, né? Os comerciantes sentem não só a ausência de clientes, mas também dos fornecedores que não conseguem chegar no local. Hoje nós estamos sem acesso para entrar caminhão, caminhão grande. É só para carro pequeno, que é na Tiago ali, servidão Tiago ali, é um acesso para carro pequeno. Não tem acesso para carro grande. Até eu tenho várias empresas que ligaram dizendo que não iam entregar mercadoria por falta de acesso. Mas eu vejo que as crianças também, o acesso às escolas, os pais veem, é perigoso porque aqui dividem até a calçada, né? Dividem a calçada com carro e moto. A falta de planejamento é o que mais ouvimos por parte dos moradores. A água, por exemplo, foi cortada por quase uma semana de uma região que foi afetada pela troca de encanamento. Situações que deixam a comunidade apreensiva. Por nota, a Prefeitura de Florianópolis disse que compreende as preocupações dos moradores em relação às obras no travessão. No entanto, pede a colaboração da comunidade, visto que a Prefeitura está empenhada em avançar na conclusão desse projeto, com mais de 50% do trecho relacionado ao trabalho de drenagem no travessão já finalizados. Além disso, a empresa responsável já iniciou a repavimentação asfáltica no trecho que está liberado. A Prefeitura reforça que a obra será fundamental para eliminar os alagamentos que ocorrem nas laterais do travessão. A expectativa do município é finalizar o trecho no início do primeiro semestre de 2024. E enquanto a data prevista não chega, quem sofre é o morador e o comerciante da região, que mais uma vez pede por planejamento. Se planeja e melhora, no caso lá da Asquedário, lá nos ingleses, lá foi feito à noite. A gente teve um planejamento melhor, aqui não, aqui é a hora que quer, deixa aberto o buraco, uma hora fecha. E por vezes fica sem acesso para vocês aqui? Fica sem acesso, a gente reclama, mas não resolve, né? E aí a gente fica sem acesso, trabalha com as armas que a gente pode, mas não é assim que tem que funcionar. Tem que planejar melhor. Afinal, a gente paga imposto e ajuda isso aqui, entendeu? Então, a gente sabe que é uma melhoria para o bairro, tem muitas ruas que alagam. Vai ser bom quando ficar pronto, mas a gente tem que levar as duas coisas equilibradas, né? Ai, ai, ai. Primeiro semestre de 2024. E eu fico pensando a preocupação dos moradores dessa rua no norte da ilha. Aliás, tem muitas ruas lá no norte da ilha iguais a essa aí que você está vendo, com o mesmo problema. O norte da ilha, durante muito tempo, não recebeu o mesmo carinho, o mesmo trato que recebeu os ingleses. Essa é a realidade. Porque ingleses chamam mais atenção, não é verdade? O Rio Vermelho não chama tanto. Então, o Rio Vermelho sempre foi deixado de lado. O Red River, ou Red Black, porque lá a coisa é preta, é feia. E eu fico pensando, esses moradores, sabendo que vem uma chuvarada pela frente, principalmente nessa quarta-feira. Como é que o pessoal, a prefeitura fala em planejamento, planejamento, quem tem que fazer? É a população que mora nessa rua. Imagina o trabalhador acordando cedo. Se essa água que está sendo esperada realmente cair, vai alagar tudo que a gente está vendo aí. Olha cada buraco que tem. Como é que vai fazer para o trabalho? O motorista que vai ter que achar uma solução e desviar. O bom seria, é se o pessoal realmente pudesse entregar o mais rápido possível. Porque esperar até 2024, essa dor de cabeça não vai passar tão cedo, não.